Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, vindo gravar esse vídeo aqui galera, pra falar sobre um assunto com vocês aí mano, BAM, HACKS A Level Up mano, dia 3 de 1 de 2017, fez um anúncio aí mano, o BAM Hammer vai comer solto em 2017 galera Pra quem não viu essa notícia aí mano, o BAM Hammer vai comer solto em uma face, aposto que tem muita gente tremendo na base com esse comunicado Como funciona? Você me pergunta, simples, a partir do dia 2 de 1 de 2017, iniciamos uma onda gradativa de punições aos jogadores que cometeram atividades regulares Dessa forma a gente já iniciou o ano de alma lavada velho, esta medida é preza pelo bem-estar da nossa comunidade e pelo fluxo do jogo Você está convidado a acompanhar este andamento da mega operação que é quase uma lava jato por meio da lista de punidos mano Então velho, se você usou hack, você vai levar um jatinho da Level Up mano, a operação lava jato Operação lava jato para os hackers galera, vamos aqui para a lista de punidos aqui rapaziada Hoje, é, começou no dia 2 velho, ó, no dia 2 velho, teve bastante hacker punido velho, vai para o dia 2 caralho, busca Aí ó, deixa eu ver quantos, é, quantos hackers foram no dia 2 velho, 520 hackers velho, foram punidos velho 522, tá, deixa eu abrir a calculadora aqui galera, calculadora Vamos lá, 520 na verdade, estou, 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 estou ficando ruim aqui velho No dia 2 foram 520 No dia 3, vamos ver, uso Escreve gordo burro, uso 499, mais 499 Já temos 1019 bans No dia 4, vamos ver Não quero traduzir não Ó, uso 507 velho, mais 507 1526 velho, agora vamos ver dia 5 Busca Mais 508 2034 bans velho, e hoje dia 6 Vamos ver quantos bans foram hoje 503 bans velho, mais 503 2537 pessoas banidas velho É, a level up mano, na verdade o EAQ aí Que é o is anti-cheat É, o, é, anti-cheat do jogo velho O Warface É, baniu muita gente, muito hack velho Se você acha que não merecia estar na lista de punidos Abre ticket pra pedir provas Tá ligado? É, eu fui informado Pela Fabi Que é a pessoa que cuida da vida dos parceiros Que os bans Todos foram certos Que o EAQ tem provas Tudo certinho Não foi a level up que baniu o Jack Foi O EAQ, o is anti-cheat E todos Estão corretos velho Se você acha que o is anti-cheat está errado É, manda ticket Abre o suporte É, corra atrás do seu ban Se você acha que está errado Mas o banhammer está com menos solto Galera O vídeo é esse É, é pra falar sobre o banhammer Eu fiz um vídeo falando sobre ban Há uns dias atrás Aqui ó Cadê? Eu posto muito vídeo por dia É foda velho Aqui ó Deu 5.700 visualizações velho É, se você quiser ver esse vídeo Tá aí mano Eu dei a minha A minha visão A minha opinião sobre Mas a level up Fabi informou Que está tudo correto Tudo certo Hoje teve muita gente Banida também velho Tu entra aqui no grupo Aqui ó Warface Brasil Sai daqui velho Narigudo Feio da porra Esse aqui mano Você é louco Aqui mano Você vê no Warface Brasil Aqui ó Levei manjust Obrigado anti-cheat de 10 reais Abre ticket velho Ó Várias pessoas sendo banidas Desonestamente Agora sim é Lug Mano Muita gente está reclamando Que levou ban E não merecia Mano É só você abrir ticket Aqui ó Mais um banido Se você quiser participar Desse grupo Vai estar o grupo Aí na descrição Tem o Warface Mais também O qual eu sou Administrador Do Warface Mais aí mano Quiser participar do grupo Pode vir aí mano Que o pai aceita todo mundo Tem 23 mil membros Desse grupo O Warface Brasil Está com Deixa eu ver quantos membros Está com Mostra caralho Está com 62 mil Então muita gente Está reclamando Que está levando um ban Justamente Banho justo Mano Abre ticket Não venha pedir ajuda Para mim mano Porque sinceramente Como eu vou ajudar vocês Se eu sou apenas Um produtor de conteúdo E sou um player Como vocês Esse é o vídeo Hashtag Bahammer Vamos banir os hacks Hacker tem que se fuder E foi o que eu falei O vídeo é esse Se não é inscrito no canal Se inscreva Vamos pegar 22 mil inscritos Em breve Tamo com 21.659 inscritos Esse grito Foi da minha mulher Que ela está brincando Com a minha filha Que minha filha Está querendo chorar E é nóis galera Espero que você tenha Entendido o vídeo Deixa o like aí Para ajudar o pai E tamo junto Beijo do gordo E fui